A Lê O que foi? Eu não quero ser a louca que estraga a viagem Só continuo ouvindo vozes Essa casa é muito estranha Apolo, chegamos, mano Vocês vão fazer o que no parão? libertar um prisioneiro. Tem alguém preso no porão? Não, tem o espírito de alguém. Ele é um bebê. A própria mãe condenou ele a maternidade de dor. Não é uma coisa que nem foi culpa dele. Bom, hoje é a noite que a gente solta ele. Essa é a noite. Nós te chamamos. Se liberte.